Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 197, terça-feira, 4 de junho, Sutan pede para Bahá não ir embora, mas ela diz que já tomou sua decisão. Mermet e Asret descobrem que Fulia está grávida de gêmeos. Efisun vai até o aeroporto e implora para Bahá ficar com ela. Sutan diz para Elias que se ele fosse um bom pai, Bahá não teria ido embora e Efisun estaria a salvo. Mucela vai até a casa de Asret para saber se Efisun está lá. Ela está desaparecida. Sutan insinua que Uliá tenha feito algo a Efisun. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal. Todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.